A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 14 de abril, uma quinta-feira. Em uma quinta-feira como essa, que a gente costumeiramente chamava de quinta-feira santa, olha gente, alguns hábitos parecem vivos em nossas memórias. Não é porque 50 anos se passaram que nós devemos sepultar aquilo que ficou marcado nas lembranças e cada uma das pessoas, cada um de nós, eu, você, nós temos uma pequena lembrança para resgatar e mostrar como foi importante viver dentro de uma cultura santificada e de muito respeito ao que Jesus fez por todos nós nesta semana e por toda a vida. Eu era menino ainda e também era o tempo em que comer carne, a gente dizia simplesmente carne de vaca, comer carne bovina, que é a descrição que hoje se dá, principalmente nos açougues. Então, essa descrição, ela se alterou com o tempo. Hoje não se fala mais carne de vaca, sim, carne bovina, mas naqueles tempos comer carne avermelhada, que já era difícil por conta da pobreza que nós vivíamos, e ainda mais comer carne de vaca na Semana Santa se tornava mais difícil ainda, porque era proibido, mas nossos avós e nossos pais, de forma alguma, eles permitiam a carne de vaca exposta à mesa dentro da Semana Santa. Aquele sangue avermelhado remetia ao sofrimento de Jesus no Calvário. Por conta desse sentimento, um sentimento de dor, quem sofria as consequências no sábado de Aleluia era Judas Iscariotes, que apanhava o dia todo, pendurado no poste, pedindo pelo amor de Deus que a semana passasse rápido. Era o dia de Judas. Data que 30 moedas entraram para a história pelo fato dele e Judas terem entregue os caminhos de Jesus a Pôncio Pilatos. Essa foi a traição mais cara que se tem falado, pois ficou para a eternidade. Vejam o quadro da Santa Ceia. Lá tem os apóstolos que estão reunidos ao redor desta mesa. O Judas está saindo de mansinho com as moedas nas mãos, indo contra Pilatos os planos de Jesus para aquela semana que seria santa por toda a vida. O drama de Judas não ficou apenas nisso. Me lembro que se transformou em peça teatral e os circos, os circos eles se instalavam aqui pelos lados do Jardim Primavera em Araraquara, vaziam em pelo menos dez atos um espetáculo que lotava as arquibancadas. Dez atos corresponderiam hoje a dez episódios dentro de uma série, mas faziam tudo no mesmo dia. Então, pelo menos uma quinzena ou quinze dias, era a Semana Santa de Cabo Arrabo em um circo chamado Guaraciaba. E os atos, na falta de uma campainha, tinham uma chamada característica para separar esses atos. Era uma martelada que o homem do circo dava em uma inchada. Alguns anos mais tarde, quando eu fui trabalhar na agência Folhas, da Folha de São Paulo, 1973, mais ou menos, eu via que os hábitos do interior ainda se mantinham nos espetáculos de circo. E que lá no Largo do Arocha, em São Paulo, os artistas de circo, eles se reuniam para trabalhar nos circos nesta Semana Santa, participando desses atos. Ali, os empresários circenses, eles contratavam os atores, e é evidente que fazer o papel de Cristo, já naquela época, era o papel mais bem remunerado. Custava caro para o dono do circo ter que pagar Jesus para que ele fizesse o papel de Jesus durante a peça dentro da Semana Santa. Mas, da Semana Santa, eu não esqueço, muito menos da sexta-feira, eu não esqueço, nem devo esquecer. Afinal, são essas recordações que nos deixam em pé, desafiando a modernidade que cai diante dos nossos olhos a todo instante. Se eu contar para um jovem hoje que as rádios de Araraquara, a cultura, por exemplo, onde eu trabalhei, e a voz da Araraquarense, hoje Morada do Sol, onde comecei a minha carreira, num dia como esse, Sexta-feira Santa, naquela época, só poderiam tocar músicas orquestradas, músicas cantadas de jeito nenhum. Mas, se eu tiver que contar isso para um jovem, ele não vai acreditar. Era uma programação especial, música cantada de jeito nenhum, só orquestrada. Era das cinco da manhã até meia-noite, pois as rádios da cidade também encerravam as suas atividades diárias neste horário. Nesta madrugada em que eu estou trabalhando e que me coloco a pensar e a imaginar o que vou falar aqui, agora, dentro deste editorial, sinceramente, acho que seria tão engraçado a gente poder ter pela frente o passado de volta, nem que fosse por pelo menos um dia para que pudéssemos sentir a preciosidade dos hábitos e dos costumes que nós vivemos ao longo do tempo. Tanto é verdade, minha gente, que velar o corpo de Jesus nas igrejas, na noite de sexta-feira, era uma decisão familiar. E os pais, os pais nos cobravam por isso. Nós tínhamos que ficar na igreja, na igreja de Santa Cruz, por exemplo, ou então lá do São Geraldo, nós tínhamos que ficar por horas e horas em silêncio. Era um sinal de respeito? O corpo de Jesus estava diante de nós? Tenho pena dos padres hoje que não encontram hoje uma alma para velar aquele que entregou a vida para a humanidade para nos salvar. E eu posso dizer, neste encerramento, que assim fecham-se as igrejas, acabam-se os circos e termina o espetáculo. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Peixe-se! Peixe-se! Obrigado.